Olá amigos, que a graça de Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, e que mais este estudo contribua para ampliar a sua visão das coisas que Deus tem revelado acerca do seu reino, nas profecias bíblicas. Este é o décimo segundo tema da série Preparação para o Tempo do Fim. Quero lembrar que o tempo do fim na Palavra de Deus não é a destruição, a aniquilação desse mundo, mas uma oportunidade de um recomeço para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E nosso tema de hoje é Babilônia e o Armagedon. Esses são dois temas complexos, pesados, revelados no Apocalipse. Embora nós não tenhamos uma palavra definitiva acerca deles, porém podemos acrescentar e trazer sempre algumas reflexões novas. E no estudo que faremos agora, eu quero trazer algumas ideias novas para ampliar a sua compreensão desses temas tão capitais da Palavra de Deus. O verso que está destacado na lição desta semana está em Apocalipse 17, versículo 5, onde lemos assim, Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Bem, essas palavras fortes, imagens fortes, eloquentes, são comuns na profecia apocalíptica. E na Bíblia conhecemos essas profecias, especialmente em Daniel e no livro do Apocalipse. Então as feras, bestas, dragão, aqui a meretriz, expressões fortes como abominação, prostituição, são todos termos simbólicos que identificam questões religiosas e espirituais. Então nosso estudo para esta oportunidade trata com esses dois símbolos, a Babilônia, que é representada no Apocalipse na figura de uma mulher, uma mulher desvirtuada, uma mulher impura, e o segundo tema grande, o Armagedon, que se tornou um tema, um assunto que extrapola os limites da religião, da Bíblia, e está na cultura, no cinema, na literatura. Então vamos falar um pouquinho sobre o que a Palavra de Deus tem para nos dizer acerca desses dois temas. Eu gostaria, então, inicialmente, de me referir ao texto de Apocalipse 17, que é onde temos a apresentação, a descrição da Babilônia com mais detalhes. Então lemos em Apocalipse 17, versículos 1 e 2 assim, Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, diz o profeta, Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Bem, lembrando que este capítulo 17 é a visão que segue o relato das sete pragas. E na sexta praga, então, João fala que as águas do rio Eufrates se secam. Olha, o Eufrates era o rio mais importante da Babilônia de Damucodonosor. Então, o uso da expressão Babilônia para descrever esta mulher, mostrada no capítulo 17, faz uma conexão direta entre a visão do capítulo 17 e a sexta praga no conjunto das sete pragas em Apocalipse 16. Em outras palavras, quando o anjo diz para João que ele vai mostrar o julgamento da mulher, e no capítulo 17 diz que este anjo é um dos que tem as sete taças, então é como se ele já estivesse dizendo que a visão do capítulo 17 será uma explicação acerca da sexta praga, que trata com o rio Eufrates, que é o rio da Babilônia. Bem, então o que nós temos no capítulo 17 é a descrição de dois símbolos importantes. João fala da Meretriz, e a Meretriz está montada sobre a besta, a besta escarlate, que tem sete cabeças e dez chifres. Bem, embora esta mulher embriagada, a Meretriz, a Babilônia, seja assim chamada no capítulo 17, ela ocorre antes um pouco no livro do Apocalipse. Nós nos deparamos com esta figura inicialmente no capítulo 2, na carta à igreja de Tiatira. Então o profeta escreve assim, Jesus falando à igreja de Tiatira, Tenho contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição. Veja, então nós temos aqui um link direto entre as duas passagens, porque a Meretriz, no capítulo 17, pratica prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. E Jezabel, conforme é mostrada na carta de Tiatira, é uma falsa profetiza, que não somente ensina coisas erradas, mas ela desvia os servos de Deus e os leva a praticarem prostituição. Em ambos os textos aqui, prostituição não é exatamente um desvio moral em relação à sexualidade. Aqui está se falando de os servos de Deus traírem a Deus, adorando alguém ou outra coisa, que não seja o próprio Deus. Então, em ambos os textos, a Meretriz representa um sistema religioso, que leva as pessoas a desobedecerem a palavra de Deus e a adorarem outra coisa em lugar do Senhor Deus. Então, a Meretriz é uma figura bastante forte no Apocalipse, porque ela representa, na verdade, todo um sistema religioso que é diferente e que é contrário ao sistema religioso que está conectado com o Cordeiro de Deus, com o próprio Deus. Então, as profecias apocalípticas tratam de um conflito, uma controvérsia, e só há dois grupos nessas profecias. Então, essa Meretriz representa um sistema religioso que está do lado contrário. O Apocalipse tem seu personagem principal em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus é o personagem principal, e o antagonista do Cordeiro é o dragão. Pois bem, a Meretriz é serva do dragão ou associada ao dragão. Ambos representam um sistema religioso, um tipo de vida espiritual que é contrário à palavra de Deus. Muito bem, então, a visão que temos no capítulo 17 é de uma mulher que está toda produzida e essa produção dela diz respeito à sua vida lasciva, luxuriosa, e ela está montada sobre uma besta. Bem, quando vamos para o contexto bíblico, nós encontramos imagens que nos ajudam a entender melhor esta visão de Apocalipse 17. Na verdade, eu gostaria de dizer para você que todas as visões do Apocalipse, todos os símbolos, todos os grandes temas do Apocalipse têm sua origem no Antigo Testamento. Nós tratamos bastante desta metodologia no livro Pelo Sangue do Cordeiro, que está à sua disposição em todas as lojas da CPB. Então, no livro Pelo Sangue do Cordeiro, nós desenvolvemos bastante esta metodologia de estudo do Apocalipse à luz do Antigo Testamento. Pois bem, então temos aqui uma figura importante no Apocalipse e é possível que nós a encontremos no Antigo Testamento. E ao encontrar esta figura no Antigo Testamento, temos uma dica para a melhor compreensão desta visão no livro do Apocalipse. Então, o que eu quero propor acerca desta mulher montada na besta é que se ela já é chamada de Jezabel no Apocalipse, então nós devemos procurar, no contexto da narrativa acerca de Jezabel no Antigo Testamento, para a origem desta imagem da mulher que está montada sobre a besta. Nós temos aqui a imagem, há muitas delas na internet, reproduzindo esta visão que João teve. Embora algumas imagens mostrem a mulher, assim, relaxada sobre a besta, esta não é a imagem que possa interpretar o que João descreve. Na verdade, ele diz que a meretriz está controlando, dominando, ela domou a besta e a leva para onde ela desejar. Então, há o uso aí de um verbo bastante característico no Apocalipse, que é o verbo grego katemai. Ele é usado, por exemplo, para os cavaleiros, lá em Apocalipse 6, que montam os cavalos. Ou seja, a meretriz aqui está montada sobre a besta, assim como um cavaleiro monta o cavalo. Ela tem domínio sobre a besta. Ela exerce autoridade sobre a besta. Então, a besta representa os reis da terra, o poder político, e, portanto, a meretriz domina sobre esses poderes políticos e militares. Eles estão, segundo esta visão, como servos da mulher. Em outras palavras, então, podemos dizer que Apocalipse 17 trata com a relação de igreja-estado, poder religioso e poder político. E nesta relação, segundo as profecias bíblicas, o poder religioso domina o poder político, a ponto de o poder político servir e dar suporte ao poder religioso. Pois bem, então, voltando à questão de Jezabel, então, vamos ao Antigo Testamento e encontramos, de fato, uma narrativa, um relato, especialmente no contexto de Elias, em que nós temos Jezabel e ela tem uma relação com o poder político que nos ajuda a entender a relação da meretriz com a besta. Bem, você se lembra bem de Jezabel. Jezabel era uma rainha, ela era de origem pagã, ela era de Tiro e Sidon, adoradora de Baal, e, no entanto, Acabe, o rei de Israel, casou-se com Jezabel e a trouxe para o reino de Israel. E como Jezabel era de uma personalidade forte, era uma pessoa determinada, ela conseguiu desenvolver uma liderança e uma forte influência sobre o reino de Israel. E, de fato, ela dominava o rei Acabe. Se você ler com atenção, 1 Reis, capítulo 18, 19, vai perceber que, na relação de Jezabel com Acabe, há um predomínio da esposa sobre o esposo. Na verdade, o rei Acabe é refletido na narrativa bíblica como um rei de pouca determinação, pouca autoridade. Na verdade, Jezabel até dizia para ele, você é o rei de Israel, porque ele, de fato, não se comportava como rei. E ela, sim, era a rainha que dominava. Então, nós podemos dizer com segurança que, quando o Apocalipse chama a Meretriz de Jezabel e mostra a Meretriz montada sobre a vista, esta é uma visão construída em cima desta narrativa do Antigo Testamento. E o que nós temos no Antigo Testamento? Então, nós temos uma mulher que é a rainha, que não exerce de direito o poder, mas, de fato, ela está exercendo porque o seu esposo, o rei, não exerce o poder apropriadamente. Então, Jezabel desenvolveu não só uma autoridade sobre o reino de Israel, como o exercício dessa autoridade possibilitou que ela paganizasse o reino de Israel, estabelecesse o culto a Baal. Na verdade, ela trouxe centenas de profetas de Baal para Israel, e então o reino de Israel estava debaixo de uma grande apostasia por causa desta relação entre Acabe e Jezabel, na qual Acabe permitia que Jezabel fizesse tudo aquilo que ela desejava. Então, qual a implicação deste relato do Antigo Testamento está refletido na visão de Apocalipse 17? Isto indica para nós que o que o Apocalipse quer dizer acerca desta figura que trata da relação de Igreja-Estado é que a Igreja, o poder religioso, vai dominar o poder político, assim como Jezabel dominou Acabe, e isto contribuirá para uma paganização também do mundo e para um abandono da adoração ao Deus verdadeiro. Então, toda a maré de apostasia e idolatria que estava estabelecida sobre Israel, nós podemos enxergar no Apocalipse, porque quando lemos de Apocalipse 12 a 19, então nós temos o grande conflito que chega ao seu clímax, e nesse clímax, os habitantes da Terra são levados a adorar o dragão, a besta e a imagem da besta. E esta adoração falsa, essa idolatria é o resultado de a humanidade estar sob a liderança e a influência dessa Jezabel que no Apocalipse é chamada de Babilônia. Muito bem, então esta, nós podemos dizer, é a origem da visão acerca de Jezabel, porém, nós ao nos depararmos com esta figura no Apocalipse, o Apocalipse não só nos apresenta e descreve Jezabel como o Apocalipse fala já de imediato acerca da sua queda, da sua destruição. Espelhada em Jezabel, a Babilônia vai exercer grande autoridade sobre a Terra e vai levar muitos, inclusive servos de Deus, bons cristãos, a adorarem a besta, o dragão, o falso profeta. Mas o Apocalipse deixa claro que Jezabel tem ou a Babilônia tem seus dias contados. Então, quando lemos já no capítulo 17 e 18, após a descrição da Babilônia, então segue-se o capítulo 18 declarando a sua queda. Então, diz o profeta que um anjo poderoso desce do céu, nós já vimos aqui que os anjos representam mensageiros, portanto, esse anjo do capítulo 18 representa um grande movimento de pregação e o anjo, então, declara a queda de Babilônia. E nós lemos o texto que diz assim, caiu, caiu a grande Babilônia, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Então, a pregação do anjo declara a queda de Babilônia e dá o motivo desta queda. E o motivo do julgamento e da queda de Babilônia é que ela prostituiu a terra. Ou seja, levou os habitantes da terra a adorarem um falso deus. Ainda no versículo 4, no capítulo 18 de Apocalipse, nós lemos assim, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar-lhes dos seus flagelos. Então, imediatamente antes da queda de Babilônia, há um grande apelo que deve atingir todos os habitantes da terra para que, se são sinceros servidores e adoradores de Deus, deixem Babilônia. Deixem as estruturas do poder religioso em que predomina o conceito de Babilônia para adorarem o verdadeiro deus. Então, a palavra de Deus é bem clara. Retirar-se de Babilônia antes da sua queda é a condição para que essas pessoas que são sinceras, porém, estavam ingenuamente adorando aquele que não era o Criador, saindo de Babilônia, estejam isentos de participarem dos flagelos que estão previstos para Babilônia e aqueles que permanecerem com ela. Então, esta é uma profecia seríssima do Apocalipse porque ela trata com não somente vida e morte, mas com salvação e destruição. Então, aqueles que optam por adorar o verdadeiro deus e atendendo o chamado de Apocalipse 18, verso 4, deixarem Babilônia, estes estarão protegidos contra as sete pragas que estão previstas para caírem sobre a Babilônia e todos aqueles que permanecem com ela. Pois bem, então, este é um conceito geral da Babilônia no Apocalipse. Nós temos, então, a sua origem no Antigo Testamento e tentamos mostrar como a origem deste símbolo nos ajuda a entender melhor o que o Apocalipse nos revela acerca da Meretriz, também chamada de Babilônia. No ponto seguinte, então, nós avançamos um pouco para o segundo aspecto da lição desta semana que trata com o Armagedon. No entanto, o Armagedon está inteiramente conectado com as ações da Babilônia e nós vamos procurar mostrar como é esta conexão. Então, no Apocalipse capítulo 16, nos versículos 13 a 16, nós lemos a visão do profeta que diz assim, Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos em mundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Pois bem, então, este relato das visões de João é tudo que temos acerca do Armagedon. Falando de forma direta acerca do Armagedon, porque quando estudamos o Armagedon em todo o seu contexto no Apocalipse, vamos entender que a batalha descrita desde o capítulo 12 ao 19, esta é a batalha do Armagedon. Então, em outras palavras, estamos dizendo que o Armagedon é a batalha revelada desde o capítulo 12 até o capítulo 19. 19. Bem, neste texto particular de Apocalipse 16, a partir do versículo 13, eu gostaria de destacar alguns pontos principais para entendermos a visão do Armagedon. Primeiro, notamos que o profeta fala de três entidades, ele fala do dragão, da besta e do falso profeta. Mas, no contexto em que ele está focando no capítulo 16, que é o contexto da sexta praga, ele não está dizendo que essas três entidades estão em ação. Ele fala da ação de três espíritos que saem da boca destas três entidades. Então, ele diz que são espíritos de demônios, espíritos imundos. E depois diz que eles são semelhantes a rãs. Bem, o que seriam, então, esses espíritos, o que eles representam, esses espíritos de demônios que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta? O que eles representam? Bem, a primeira coisa que notamos nesse texto é que os espíritos são semelhantes a rãs. Quando nós temos uma palavra ou alguma coisa que na Bíblia é mencionada bem poucas vezes, é fácil de entendê-la porque, às vezes, se torna fácil de entendê-la porque um texto em que esse assunto é mencionado ajuda a esclarecer o segundo. Então, as rãs são mencionadas na Bíblia só duas vezes. Na segunda praga do Egito e aqui, neste relato do Armagedon. E o que são as rãs no Egito? Bem, as rãs foram, então, a segunda praga das pragas que vieram pela mão de Moisés e foi a última que os magos do Egito conseguiram imitar. Eles imitaram a primeira, transformando água em sangue e imitaram a segunda. Da terceira em diante, eles não conseguiram mais imitar as pragas. e, então, aí o faraó teve de se contentar em não conseguir ter a contrafação das obras de Deus. Bem, então, as rãs no Egito são um elemento conectado diretamente com uma obra de falsificação, de contrafação. Então, isto é uma dica que o profeta nos dá para conseguirmos entender o que ele está querendo dizer acerca dos três espíritos. irmãos. Então, a primeira sugestão do texto é que os três espíritos representam uma obra de contrafação, assim como os magos do Egito tentaram fazer uma contrafação da obra de Moisés. Muito bem, então, os três espíritos imundos, eles têm uma tarefa. A tarefa deles é ajuntar os reis, e diz a Bíblia, do mundo inteiro para a batalha do Armagedon, que é uma batalha desta terra contra o Deus Todo-Poderoso. Bem, se os espíritos imundos vão ao encontro dos reis, e nós acabamos de ver na descrição da Babilônia, que a Babilônia domina sobre os reis, então, nós podemos estabelecer uma ligação direta entre os três espíritos de demônios e a Meritriz, porque os espíritos de demônios buscam os reis para dominá-los, para seduzi-los e controlá-los. E a Babilônia, no capítulo 17, já está com o controle estabelecido sobre os reis. Então, os três espíritos imundos representam entidades ou um sistema religioso que é o mesmo sistema representado também na figura da Meritriz. Então, o que nós temos em Apocalipse 16 é uma apresentação da mesma Meritriz, porém, em um conjunto de três elementos principais. Os espíritos que vêm, então, da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Bem, outro ponto que nos ajuda a entender a obra dos espíritos, o que ela significa aqui e como nós podemos nos livrar dela, é que há uma sutil comparação entre esta visão e a visão do capítulo 14 que trata dos três anjos. Eu quero explicar isso, então, para você. O que são espíritos imundos ou espíritos de demônios e o que são os demônios? Bem, na Bíblia, os demônios são os anjos que caíram com Satanás. Eles se transformaram nos demônios que operam tantas obras ruins nesta terra. É assim que a Bíblia trata os demônios. Então, os demônios são anjos caídos. Bem, então, em Apocalipse 13 nós temos três anjos caídos que têm uma obra para fazer em relação aos reis da terra e aos habitantes da terra. E no capítulo 14 nós temos três anjos celestiais que têm, por sua vez, também uma obra para fazer. O que tem a ver, então, os três anjos com os três demônios? Se os três anjos têm a tarefa de restaurar a verdade de Deus na terra com a pregação do Evangelho Eterno, os três demônios têm uma obra de contrafação em relação à obra dos três anjos. Então, se os três anjos, como nós já vimos aqui, representam um movimento de pregação ou de uma religião, uma igreja que está comprometida com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com a verdade bíblica, os três demônios representam uma outra religião que contradiz a obra desta religião representada pelos três anjos de Apocalipse 14. Então, se há um grupo, e nós já dissemos aqui, os adventistas do sétimo dia que estão pregando o Evangelho Eterno na face da terra para levar as pessoas a reconhecerem e redescobrirem as verdades bíblicas e a reconhecerem e redescobrirem a lei de Deus e o sábado, a pregação que vai contra este movimento pode ser, então, aquilo que está sendo representado na obra dos três demônios, porque os três demônios são a contrafação dos três anjos. Então, nós temos aqui dois grupos que estão em um aberto contraste. Então, em Apocalipse 14, 6, 8 e 9, nós temos a narrativa acerca dos três anjos. Em Apocalipse 16, versículo 13, nós temos a narrativa acerca dos três demônios. Bem, então, este quadro nos ajuda a compreender um pouco mais deste contraste, desta obra de contrafação, porque os três anjos estão relacionados com o Evangelho, com o sábado, com a lei de Deus, como nós já vimos aqui, portanto, com o selo de Deus, ao passo que os três demônios estão relacionados com o espiritualismo, com a contrafação, em decorrência disso, com a marca da besta. Então, nós temos, portanto, diante de nós, ao fazermos esta ligação entre os dois conjuntos de visões, Apocalipse 14 e Apocalipse 16, a revelação de um grande conflito que se estabelece antes da volta de Jesus, em que uma parte da humanidade estará buscando guardar a lei de Deus, obedecer a Deus e honrar a Cristo através da obediência aos seus mandamentos, seguindo a recomendação dele, se me amais, guardareis os meus mandamentos, São João 14, e uma outra parte da humanidade que prefere continuar pisando a lei de Deus e que tem uma obra de contrafação ou uma obra que é feita contra a obra daqueles que estão exaltando a palavra de Deus. Bem, então, quem são os três anjos caídos? Eles representam também um movimento religioso. E esse movimento religioso não só está contra o movimento dos três anjos de Apocalipse 14, como o texto de Apocalipse 16 diz que as pessoas, as entidades representadas por esses três anjos caídos têm um projeto que é dirigir-se aos reis da terra, seduzi-los e trazê-los para a sua causa contra a palavra de Deus. Então, nós temos aqui, portanto, em Apocalipse 16 uma antecipação dessa relação de igreja e Estado em que o poder religioso que se afastou da palavra de Deus é representado aqui nesses três anjos e eles estão em busca do poder político para que o poder político os acessore na sua batalha contra a palavra de Deus. Bem, amigo, como nós dissemos, as profecias bíblicas têm muito a nos ensinar e a nos revelar acerca do que está acontecendo no nosso mundo e daquilo que ainda vai acontecer. E essas são visões apocalípticas extremamente sérias, são graves e elas, porém, foram dadas para nos orientar, nos ajudar, nos guiar naquilo que é o caminho da verdade. Nós gostaríamos de, então, finalizar o estudo dizendo que na figura de Elias que enfrentou a apostasia no contexto de Jezabel e o rei Acabe no Antigo Testamento, nós temos uma espécie de espelho dos três anjos de Apocalipse 14. E no relato de 1º Reis, capítulo 18, nós lemos ali que Elias restaurou o altar de Deus. Pois bem, nisto, então, Elias representa os três anjos que, por sua vez, são uma metáfora do povo de Deus que está restaurando também o altar de Deus nesta terra para que o verdadeiro Deus seja adorado e servido como o Criador dos céus e da terra. Então, Elias está para os três anjos assim como Jezabel está para a Meretriz e Acabe está para a besta e o poder político desta terra que é seduzido e por fim dominado pela Meretriz. Então, Elias restaurando o altar de Deus e levando as pessoas a se converterem ao verdadeiro Deus, a abandonarem a adoração a Baal para adorar o verdadeiro Deus. Nisso, Elias é um precursor da obra do remanescente, do povo remanescente de Deus que é revelada em Apocalipse 14. Portanto, você que é um servo de Deus, que tem o temor de Deus, que quer caminhar com Deus, você é parte desse grupo remanescente. Remanescentes são aqueles que permanecem servindo a Deus quando a grande maioria não está mais servindo a Deus. e Elias disse, Senhor, eu fiquei sozinho, mas Deus disse, não, eu tenho ainda sete mil que não dobraram seus joelhos diante de Baal. E possivelmente Deus tenha em Babilônia, em todas as religiões da Terra, muitas pessoas sinceras que Ele está chamando para reconhecerem a sua palavra, a sua lei e obedecerem conforme Ele tem revelado nas santas escrituras. Portanto, amigo, portanto, minha amiga, que Deus te abençoe e te ilumine que você se sinta parte deste grupo que é representado na figura dos três anjos e na figura de Elias. Parte deste grupo que está trabalhando para restaurar o altar de Deus na face da Terra. Restaurar a adoração ao verdadeiro Deus, ao Criador dos céus e da Terra. Que Deus te ilumine e que Deus te abençoe. Amém. A forecastul 2 e 3 e 4 e 4 e 4 e 5 e 5 e 6 e 6 e 6 e 6, e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 7 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 7 e 7 e 7 e 6 e 6 e 6 e 6 e 7 e 6 e 6 e 6 e 6 e 7 e 7 e 9 e 6 e 6 e 6 e 7 e 7 e 6 e 7 e 6 e 7 e 7 e 7 e 6 e 6 e 7 e 6 e 7 e 7 e 7 e 6 e 7 e 7 e 7 e 8 e 7 e 7 e 7 e 7 e 8 e 8 e 7 e 7 e 7 e 7 e 7 e 7 e 8 e 6 e 7 e 7 e 7 e 7 e 8 e 8 e 8 e 7 e 8 e 9 e 9 e 8 e 7 e 7 e 8 e 7 e 8 e 7 e 8 e 7 e 8 e 9 e 8 e 9 Amém.